olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais todo passo a passo vou deixar na descrição ok então bora lá fazer então aqui a partir das costas já está terminada tá ela termina desta forma aqui ok vou aproveitar que minha linha está aqui já vou emendar a parte das costas com a parte da frente tá então aqui é o direito da minha peça ok vou pegar a parte aqui da frente e vou juntar direito com direito ok e faço assim tá eu vou virar aqui assim dessa forma vou tirar a minha agulha daqui tá bom vou pegar aqui no primeiro pontinho da peça da frente vou puxar a laçadinha aqui assim ok faço uma duas três correntinhas vou pegar aqui na junção tá entre uma carreira e outra tem um nozinho aqui vou pegar no nozinho e aqui atrás na minha peça e vou fazer a mesma coisa pego aqui no nozinho aqui você pode fazer o ponto baixíssimo ou ponto baixo tanto faz ok aí eu faço três correntinhas e vou repetir novamente pego aqui na junção aqui na peça de trás a mesma coisa na junção e faço ponto baixo três correntinhas e novamente aqui ó tá sempre pegando na mesma reta ok eu vou fazer isso nessa parte aqui ok e a outra parte também a mesma coisa tá bom aí depois vai ficar só faltando o acabamento ok então aqui eu deixei o meu fio em espera tá tá e eu vou prender a alcinha primeiro tá bom então o que que eu fiz eu contei daqui pra cá tá então olha só um dois três quatro cinco seis e aqui na sétima eu prendo tá alcinha e vou fazer do outro lado a mesma coisa eu conto aqui ó eu conto aqui ó um dois três quatro cinco seis e aqui na sétima eu prendo ok então agora vou fazer o acabamento tá então aqui vou começar fazendo três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto vou pular um ou no seguinte e faço um ponto baixo um ponto baixo pulo um ou no seguinte e faço três pontos altos aqui nesse mesmo lugar pulo um ou no seguinte um ponto baixo pulo um ou no seguinte três pontos altos pulo um ou no seguinte um ponto baixo pulo um ou no seguinte três pontos altos pulo um vem aqui no seguinte e faço um ponto baixo ok agora eu vou subir aqui né para tirinha aqui tá bom então agora eu vou fazer o acabamento aqui na alcinha vai ser o seguinte eu vou dar uma lançada olha só aqui é onde eu costurei tá aqui no ponto baixo é aqui é uma junção tá aqui tem uma correntinha que eu fiz a correntinha para virar né então nessa correntinha aqui que eu vou pegar e vou fazer meus três pontos altos ok vai ficar assim ó tá então aqui ó tem a junção aqui ao lado tem uma correntinha é nessa correntinha que eu faço meu ponto baixo uma laçada então eu pulo essa junção vem aqui onde tem a correntinha e faço meus três pontos altos pulo a junção vem aqui na correntinha aqui e faço um ponto baixo tá então é assim que eu vou seguir fazendo ok vou mostrar pra vocês como fazer esse pedacinho até o final tá agora estou na parte da frente onde eu fiz as diminuições ok então aqui olha só aqui tem mais duas carreiras de ponto baixo então eu faço a mesma coisa pulo aqui onde tem a junção e vem onde tem a correntinha e faço aqui meus três pontos altos altos 123 tá agora eu vou começar a descer aqui onde eu fiz as diminuições tá bom então aqui na junção no nozinho eu faço um ponto baixo aqui no seguinte eu faço meus três pontos altos onde tem um nozinho tá aqui no nozinho um ponto baixo aqui no nozinho três pontos altos um dois e três aqui no nozinho um ponto baixo tá então aqui ó tem mais uma carreira de ponto alto ok ok o dar uma lançada aqui já está ocupado eu pulo um vou no seguinte aqui no ponto alto seguinte e faço meus três pontos altos um dois e três por um no seguinte um ponto baixo por um no seguinte três pontos altos aqui dois e três por um bom no seguinte um ponto baixo ok aqui tem mais um pontinho bem aqui ó tá então esse daqui eu pulo vem aqui onde tem as três correntinhas e faço um ponto baixíssimo pra terminar ok aqui já posso cortar meu filho tá bom olha só vai ficar assim ó tá aqui a parte das costas ficou assim a viradinha e aqui é parte da frente tá bom agora vou fazer o acabamento aqui começando nas costas tá depois eu contorno aqui as tirinhas parte da frente tirinhas e termina aqui tá bom eu vou começar bem onde tem aqui o ponto baixo tá então nessa parte aqui no último ponto baixo é onde eu vou amarrar meu filho ok aqui eu faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar um ponto baixo tá aí eu sigo fazendo aqui ó aqui no ponto baixo faço meus três pontos altos pulo aqui o espaço bem no ponto baixo e faço um ponto baixo pulo espaço bem aqui no ponto baixo e faço meus três pontos altos então tanto faz aqui na parte de trás como na parte da frente aqui onde tem o ponto fantasia no leque eu vou fazer desta forma tá então aqui no ponto baixo um ponto baixo no ponto baixo faço três pontos altos ok então vou seguir fazendo assim até aqui tá chegando nessa parte eu venho mostrar pra vocês aqui a viradinha então aqui eu seguir fazendo tá normalmente igualzinho aqui tá bom olha só o ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo pulei um piso leque pulei um piso ponto baixo tá agora pra viradinha aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ó tá então eu vou pular aqui onde tem a junção do ponto baixo ouvir aqui onde tem a correntinha e aqui eu vou começar fazendo com um ponto baixo ok vai ficar assim tá bom aqui eu vou seguir fazendo o leque onde tem a correntinha e onde eu tiver correntinha depois do leque faço ponto baixo então aqui eu faço meus três pontos altos aqui onde tem a correntinha eu faço um ponto baixo bom você pode contar assim ou pode contar assim pulando uma uma carreira de ponto baixo e fazendo na próxima pula uma carreira de ponto baixo e faz na próxima também pode conter assim ok ok então já estou aqui nessa parte tá falta mais um ponto aqui pra terminar onde tem a tira tá então eu pulo aqui o nozinho vem aqui onde tem a correntinha e faço um ponto baixo então aqui olha só esse ponto aqui já está ocupado tá foi onde eu amarrei meu fio pra fazer a tirinha tá então aqui eu não conto ok eu vou aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixo aí eu pulo um o seguinte e faço meus três pontos altos um dois e três por um aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui tem que dar certinho tá bom aqui é o último ponto baixo faço meu ponto baixo agora eu sigo fazendo aqui no ponto baixo faço novamente meus três pontos altos aqui dois e três aqui no próximo ponto baixo faço um ponto baixo e assim eu vou tá bom quando eu chegar aqui do outro lado eu vou fazer a exatamente igual ok e vou contornando aqui até terminar tá agora vou fazer o acabamento na parte de baixo tá bom então olha só bem aqui no primeiro ponto alto tá vou amarrar meu fio ok ok aqui eu vou fazer um ponto baixo tá vou vir aonde eu fiz o leque e vou repetir um leque aqui de um ponto alto uma correntinha 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 um ponto alto na correntinha e um ponto alto tá aqui eu fico com cinco pontos altos separado com uma correntinha tá bom então aqui onde tem um ponto alto eu vou fazer um ponto baixo onde tem o leque eu repito um leque aqui de um ponto alto uma correntinha tá são cinco pontos altos separado com uma correntinha aqui ok aí aqui eu repito novamente onde tem um ponto alto eu faço um ponto baixo onde tem um leque faço novamente um nec ok bom agora vou fazer aqui na parte onde tem os pontos altos tá então olha só aqui no primeiro ponto alto faço um ponto baixo aí eu vou pular 12 aqui no terceiro eu faço meu leque tá um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui três quatro e cinco tá aí eu pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo por 12 aqui no terceiro eu faço novamente o leque ok então é assim que eu vou dar a volta então pra fazer essa blusinha olha só eu vou pesar aqui pra vocês pra vocês verem o tanto de linha que eu gastei tá eu gastei 119 gramas de linha ok então aqui eu vou passar pra vocês como fazer o aumento e a diminuição tá para o tamanho aqui no caso o tamanho p né então se caso você quiser fazer maior tá ou menor você vai aumentar nessa parte onde tem os pontos altos desses dois lados tá então exemplo aqui tem 24 se você quiser fazer 30 pontos altos aqui vai fazer 30 pontos altos aqui e aqui desse outro lado a mesma quantidade 30 pontos altos tá aqui continua na mesma não muda tá aqui nessa parte do leque tem 39 correntinhas tá bom então vai ficar 30 mais 39 mais 30 aí do outro lado das costas você faz a mesma coisa 30 mais 39 mais 30 ok pra fazer a diminuição é exatamente a mesma coisa se diminui por exemplo você coloca 20 39 e 20 deu pra entender nessa parte onde faz a diminuição pra cava pra quem usa maior por exemplo para o meu tamanho logicamente eu iria aumentar aqui uma quantidade de ponto aqui eu faria mais três diminuições para que a alça fique assim mais centralizada ali na parte do ombro tá aqui não ficaria legal né então eu faria mais ou menos mais três diminuições aqui exatamente da mesma forma que eu passei pra vocês tá pra quem usa maior é só fazer mais diminuição aqui tá ou você testa em você mesma ou pega uma camiseta e olha por ali também dá certinho tá aí você centraliza no ombro ok pra ele ficar mais ou menos na metade ali tá aí fica bom ok bom se vocês quiserem também fazer a partir dessa blusa fazer uma um vestido vocês também fique à vontade em fazer é só seguir fazendo dessa mesma forma que eu passei pra vocês logicamente que um pouquinho menor porque é aqui na quantidade de carreiras tá porque você vai chegar até a cintura da cintura vocês podem estar aumentando para fazer o vestido tá quando a gente faz o vestido normalmente a partir da cintura que a gente começa a fazer os aumentos tá bom aí vocês podem estar fazendo também tá então aqui já aproveito mostrar os detalhes pra vocês como ficou tá aqui aqui a parte das costas tá ficou assim a parte da frente ok é que eu deixei um pouco arredondada tá e aqui eu deixei quase quadradinho tá bom como na receita que era quadradinho também eu não achei legal eu prefiro assim se você quiser fazer quadradinho também do jeito que está aqui em cima você faz da mesma forma que eu fiz aqui se você quiser aqui também arredondado você faz igual que eu fiz aqui tá vice-versa ok então é isso espero que vocês tenham gostado que façam é muito rápido de fazer para quem está acostumado a fazer bastante crochê começa num dia por exemplo de manhã a noite já termina é muito rápido de fazer mesmo tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado bastante deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí